Ela já está aqui com a gente, olha lá, com o seu óculos maravilhoso, cabelo maravilhoso, sensacional, olha, que lindo, pessoal. Ela existe mesmo, ela é linda, eu estou diante. Serão da vida. Não pode ser tiete, mas eu vou ser muito tiete hoje, que eu sou muito fan dela. Com certeza, e olha só, psicóloga desde 1982, as pessoas conhecem ela pelo programa Casos de Família, exibido no SBT, grande SBT, amigo nosso aqui, ratinho, um beijo, um abraço. E também a autora do livro O Amor Não Dói, e eu sei que o nome dela, muita gente fala que é Nari, mas não é Nari, não, é a doutora Anaí Domingo. Doutora Anaí, uma lenta da televisão brasileira, olha aqui, Cê. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, doutora Anaí, tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo ótimo. Que maravilha, poder falar com você. Que bom. Eu fiquei tão feliz hoje, doutora, quando eu fiquei sabendo que você era a nossa entrevistada, mandei em todos os grupos do WhatsApp dos meus amigos, porque eu tenho mais uma particularidade, Zico, quando eu bebo e fico alegre, eu viro a doutora Anaí para os meus amigos. Ah, não acredito, falei a mais, Júlio. Eu dou muitos conselhos, mas daí eu falo como doutora Anaí mesmo, entendeu? Com propriedade. Com propriedade. É, com propriedade. Um clone. Um clone. Somos gêmeos. Ô, Anaí, agora você autoriza ele a fazer isso? Autorizo, claro. Se ele tiver bom senso, tá tudo certo. Isso, tem que ter bom senso. Mas quando ele vive demais, não tem tanto bom senso assim, não. Que legal. Doutora Anaí, que não tem sempre pra assistir Caso de Família, só pra escutar os teus conselhos. Sempre muito sensato. O programa geralmente é um caos, o circo pegando fogo, aquelas pessoas enlouquecidas, de repente entra a doutora toda centrada. É. Né? Pra dar os melhores conselhos. Os melhores conselhos. Doutora Anaí, conta pra gente aí uma história, algum conselho muito bizarro que você teve que dar lá no programa ou na sua carreira toda em si, assim. Bom, eu nunca dei conselho bizarro. Porque a gente, como psicóloga, tem que tomar tanto cuidado com o que fala. Verdade. Então, eu sempre me mantive, assim, no bom senso, na calma, na tranquilidade, principalmente no caso de família. Mas eu dava umas chamadas, assim, mais duras neles, né? Mas, assim, casos muito bizarros, né? Então, realmente, a gente ficava... Casos bizarros, sim, né? É, porque, sabe, eu sempre falei com muita clareza, num português, sem nenhum termo técnico, porque eu sei falar difícil também como psicóloga, né? Porque tem aqueles termos rebuscados, mas não adianta. Eu acho que você tem que atingir o coração da pessoa e escolher uma fala, sabe, curta, que funcione, né? E que a pessoa suporte escutar. Porque, principalmente, lá no caso de família, eles não ouvem muito o que a gente fala. Porque é o próprio programa, é a agitação, é aquela doideira toda, né? Então, eu procurava ser muito sucinta, muito rápida no que eu falava. E de uma maneira bem, sabe, direta pra eles prestarem atenção. Mas, realmente, casos que a gente falava, meu Deus, né? Por isso que falam, perguntam se é mentira, se é combinado. Só que agora o caso já acabou, né? O caso já acabou. Ah, não acredito que vocês não estão sabendo? Eu estou sabendo. Não, não quer ouvir pra Record? Eu estou sabendo. Não, doutora, mas se morasse aqui, certamente ela já estava participando da Hora da Venenosa. Certo, isso. Muito. Eu fiquei muito triste com o término do caso de família por um lado, mas por outro fiquei feliz, porque eu apresento aqui a Hora da Venenosa. Ia no horário. Ia no mesmo horário, então era nosso concorrente. Pra gente, doutora, foi ótimo. É, tá vendo? Tristeza de uns, alegria de outros, né? Sempre assim. Sempre que podia assistir, porque eu achava assim, ó, divertidíssimo. O programa ficou muitos anos e mesmo assim sempre sustentou, né? Muitas histórias ali, cada vez melhorando mais, o povo cada vez mais louco. Sim. Sabe o que que é, gente? Tem limite pro conflito humano, né? Então, 19 anos eu fiquei no programa. Então, é óbvio que vai ficando repetitivo, porque o que que tinha mais pra explorar? Não tinha mais, né? Então, mudavam as pessoas, os participantes, mas os conflitos eram basicamente os mesmos. Os conflitos humanos são basicamente os mesmos, doutora? São! São! Olha, é problema de relacionamento. Oi? Independente de classe social, o rico e o pobre têm os mesmos conflitos? Tem. O que muda é a maneira de resolver. Aham. O pobre faz um marco, resolve um classe, né? Entendeu? Já resolve de uma outra maneira. Não tem advogado, não tem divisão de bens. Então, é na raça mesmo. Mas é claro que eu atendo pessoas de todas as classes sociais e os problemas são iguais. Sabe? Muda, talvez, a intensidade, a maneira de encarar, a maneira de resolver. Mas o conflito em si, uma traição, um filho gay, que quantas mães, né? Tem muita dificuldade de famílias pra aceitação. O problema de um vício, o alcoolismo, drogas, traição. Temos todos esses problemas aqui na rostrada, doutora. Ah, sim. Você acha que não tem na minha família? Quantas vezes eu vi casos lá que aconteceram na minha família? Mas a gente não vai lá se expor, né? Ah, claro. Mas o pessoal da família não vai atrás da doutora pedindo ajuda pra não querer pagar nada? Vai, claro. Mas aí começando de casa não faz milagre. Como é que faz? Tem que procurar até por uma questão profissional, né? Tá certo. Doutora Anaíba... É a mesma coisa quando a gente vê um médico, né? A gente sempre fala de uma dorzinha, né? Assim, psicólogo é a mesma coisa. Aqui os humoristas também chegam... Quanta uma piada pra nós, gente. Quanta uma piada. A gente é humorista. É muito, né? É. Doutora Anaíba... É, é. Eu vou pedir duas coisas. Primeiro é que você mande um abraço, um beijo pra minha filha Stephanie, que ela adora você. A Stephanie... Ah! Pede um abraço. Manda um abraço pra Stephanie, Lamur. E outra coisa que eu vi a doutora falando esses dias em relação à exposição, que geralmente essas pessoas que vão pro programa, no bairro, na vila, eles já estão expostos e ali pra eles já não tem mais nenhum segredo. Então a nível nacional não é nada, né? É mais ou menos por aí. Isso, exatamente. Bom, em primeiro lugar, Stephanie, um beijo no teu coração, linda. Muito obrigada pelo teu carinho, viu? Ó, beijo pra você. E isso que você... Ah, que fofa, né? E isso que você falou da exposição, realmente, gente, é diferente. A gente tem toda uma preocupação com a intimidade, né? A gente deixa o problema, o conflito dentro de casa, né? A gente lava roupa suja em casa. Esse seria o ideal, né? Que a gente acha, vamos resolver entre nós, não vamos nos expor muito. E nem eu vejo a exposição que se tem hoje em dia nas redes sociais, né? É muito complicado isso. Agora, eles não, eles moram em muitas pessoas, numa casinha pequenininha, né? Tem muitos problemas. Então, os conflitos são resolvidos pela comunidade, vamos dizer assim. Então, aquela vergonha da exposição não existe, né? Ou existe num grau muito pequeno. Por isso que eles vão. E a gente, quantas vezes mudou o tema do programa? Porque era um tema, aí eles começavam a falar, 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 mudava. Mudava, descaracterizava. Aquele tema inicial tinha que pôr outro. Como já aconteceu várias vezes. Aquele caso que era de ciúme, de repente a mulher falou que conheceu, ela recebeu o trote do sequestro, né? Aí o cara falou, tô aqui com a tua filha. Aí ela falou assim, ah, para, não enche o saco. Minha filha até não tem nem filha. Meu filho tá aqui do meu lado. Mas olha, tua voz é linda. Aí eles começaram. E casaram, casaram no programa. O programa fez o casamento. Casou, ela foi lá para Bambu, conheceu o cara, namorada. Ela foi no presente. Então, foi. Meu Deus do céu. Então, eram casos assim, gente, que realmente inacreditáveis, né? Então, por isso que a gente fala. Para mim, foi uma honra participar do caso de família. Uma honra. E uma curiosidade, são 19 anos, muito tempo, muitas histórias. Todos os casos ali eram mesmo espontâneos, reais, ou em algum momento, alguns episódios, né? De repente, rolou uma produção ali, precisou meio que criar-se uma situação para render. Porque a gente sabe o quanto é difícil manter um programa assim, tanto tempo, diário, e render assuntos diferentes, com temas diferentes, né? Sim. Olha, sinceramente, eles eram muito ricos no que eles falavam. Eles falavam muito mais do que precisavam, né? Mas é óbvio que é um show, gente. Não deixa de ser, né? Um entretenimento. E quando... É, é o show da vida real, né? E quando estava muito tranquilo o programa, não dava ibope. A própria plateia já provocava. Por exemplo, quando o cara tinha traído a menina, e a menina estava derrubada, a autoestima zerada, sempre um cara da plateia falava, ó, você é linda, você quiser ficar comigo. Sabe, isso rola, obviamente, né? Todo programa tem plateia, né? Mas, eu já atendi muitas, nesses 19 anos, eu atendi muitas pessoas no meu consultório. Eu levava, porque eu tinha muita dó de ver que aquilo estava sem solução, né? Então, eu aconselhava, eu fiz grupos, né? De pessoas, eu dei muita força. Não era minha função, minha função era lá. Mas eu comprava aquela dor, aquela briga, aquelas... Como é que vai num psicólogo? Não vai, eles não iam. Então, eu dava essa força. E eles falavam comigo antes ou depois que acabava a gravação, pedindo conselho. Agora, é claro que a gente pegava coisa combinada, mas combinada entre eles. Porque a produção não tem bola de cristal, gente. Não tem, não tem. Se eles combinassem muito bem combinados a história, como é que a gente ia saber que aquilo era mentira? É, e fica meio que claro pro público também. Quem tá assistindo, sabe quando é combinado, né? Sabe, e quando eu ouvia a combinação, eles tiravam do programa. Lá no Switch, se eles ouvissem com o microfone aberto, eles tiravam. E os temas, ao longo desses anos, você tá pesquisando aí, né? Tô, eu tô olhando os temas. Tem temas muito bons, cara. O tema chama muita atenção, né? É, não gosto de limpar a casa, mas passo rodo na balada. Não, o programa, o caso de família, era uma fábrica de memes. É, muito bom. Fábrica. Faz aqui, olha, não sou gay, só fico com homens porque é deselegante rejeitar o convite. É isso mesmo. É, muito bom. Eu tenho uma aqui, ó. Larissa diz que toma tanta pílula do dia seguinte que já está em 2053. Isso foi sensacional. Qual o seu conselho pra Larissa, doutora? O que você disse pra ela? Pois é. Não, eu dei uma bronca nela porque isso é perigosíssimo, gente. É a mesma coisa dos moleques que ficam tomando Viagra, Cialis, porque eles querem ter uma hiper ereção. Aí depois, quando não toma, eles acham que estão brocha. É isso que acontece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mesma coisa a pílula do dia seguinte. É só não parar de tomar, doutora. Mas não pode tomar. Você toma se você está com uma disfunção, se você precisa de uma ajuda. Mas não pra ter uma hiper ereção, que era o que eles faziam. Ô, doutora, deixa eu te perguntar. Aí? Deixa eu te perguntar. É porque assim, ó. A gente vê os temas e realmente são engraçados, assim. Eu lembro de alguns casos que eu vi que envolvia um x-salada, coisas malucas, assim. Já teve algum caso, assim, ó, de chegar na hora da tua participação e você não conseguir, por achar muita graça, de falar, ó, me desculpa, mas eu não tenho o que falar porque eu estou achando muito engraçado. Já teve algum caso, assim, que você não soube como reagir à história tão absurda que foi apresentada? Não, quando era absurdo eu falava, gente, não é normal isso, não é possível, né? Mas eu tive muitos ataques de riso. Quem acompanha, quem acompanhou o caso de família, aliás, sempre aparecia no Instagram, no Facebook, as minhas crises de riso. Eu tinha, eu chorava. Tinha casos que me comoviam de uma maneira, sabe, pela... Por que a pessoa estava se expondo lá de uma maneira tão, sabe, era tão triste aqui, aquela realidade. Então eu sou muito assim, eu dou muita risada, eu choro com muita facilidade, eu me comovo. Eu sempre achei que eu, pô, estou ficando velha, vou ficar mais dura, né? Mas não, está acontecendo o contrário, eu estou cada dia mais emotiva. Então lá eu me emocionava muito. Mas eu não disfarçava, não, eu caia na risada mesmo. Ô, doutora, e com os tombos da Cristina Rocha? Ela deve ser muito divertida também, né? A Cristina é um caso à parte. A Cristina é um caso à parte. Eu dava muita risada, inclusive das coisas que ela fazia, né? Mas ela é muito divertida, ela é muito... Ela fica brava, ela fica brava de verdade, né? Apesar de acharem que é combinado, ela foi... Um cara falou que ia matar os cachorros dela, mas nem os seguranças conseguiram segurar a Cristina. Então ela ficava brava mesmo. Ela mandou o convidado sair, né? Você pode se retirar agora, né? Ah, 5 mil vezes ela fez isso. Mas 5 mil... Tem um aqui que o Zinho quer gostar desse tema. Uau, vamos lá. Esposa diz que se o Palmeiras ganha, o marido some. Que... Bom, isso eu conheço vários casais que têm esse problema. Sério. Eu tenho vontade de matar. Não, Dicão. Se deixar, eu mato. A doutora é incrível. Ai, cara. Recebendo a doutora Anaí aqui na hora boa do seu rádio. Um bate-papo super divertido. Ela que trabalhou no Casos de Família. Há 19 anos o programa No Mar e também tem um livro, né? Ela é autora do livro O Amor Não Dói. Doutora, conta um pouquinho mais pra gente desse livro. Esse livro, a inspiração, foi o Casos de Família. Porque eram amores, romances tão doloridos, tão dolorosos, né? Muita violência doméstica, muito relacionamento abusivo. Não só no Casos de Família. Isso eu via num geral, né? Então, mulheres assim... Ah, não é dizer que... Ah, olha, advogadas, médicas. Eu atendi já todo tipo de mulher, com todas as profissões, classes sociais, etnias. Relacionamento abusivo, a mulher entra e demora pra perceber. Pela própria criação que a gente tem, sabe? De que o nosso amor vai compensar tudo lá no fim. Esse romantismo, metade da laranja, tem a paciência, a mulher faz o homem. E a mulher embarca em muitos relacionamentos altamente destrutivos, tóxicos. Então, eu achei que tinha que escrever esse livro. Agora, eu preciso escrever um pros homens também, porque tem muita mulher abusiva também. Tem. E o Zicão falou, o Zicão falou com propriedade. Parece que tá guardando alguma coisa ali. Tem, se eu apanho todo dia. Ah, exagerado. Sim, eu limpo a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida. Obrigação também. Tá virando um caso de família isso aqui. Mas isso não é o mínimo? Tá. Boa, você veria o mínimo, obrigação. Sério? É? É que eu moro sozinho, então acho que... Ah, bom. Não, eu acho que ajudar é legal, né? Aquele companheirismo. Porque hoje em dia, a mulher também trabalha fora, gente. Não dá pra gente se basear nesse modelo. Antigamente, a mulher cuidava do lar. O homem era o provedor, a mulher cuidava do lar. Hoje, a mulher trabalha do mesmo jeito que o homem, ela trabalha fora. Agora, a responsabilidade pelos filhos acaba recaindo mais na mulher. Ela que vai gerenciar a casa. Agora, uma ajuda eu acho legal. Não é nem questão de ajuda. O homem também suja, ele come, ele suja a roupa, ele suja a casa. Por que não também dar uma força, né? Não é nem ajudar, é dividir. Essa foi pra você. O Zico tá aqui reclamando, mas agora a gente então vai ouvir o outro lado da moeda, a outra parte dessa história. A galera pode entrar no nosso estúdio, Daiane Rubio, aplauso! Se a Dai chega agora aqui, vira um caso de família mesmo, né? Nossa, aí vai... Daí a gente ia ter um caso de família aqui, ó. A cara que eu consigo ver se achou que era verdade. Ficou assustado. Nossa, demais. Já pensou? Ela entra aqui agora já dando pancada, puxando o cabelo. Ah, é? Você tá falando isso? O pior é que ela faz um Wai Thai ainda, né? Ô, doutora Anaí, e nas suas redes sociais, a galera te procura muito com algum caso que quer que você ajude eles, enfim? Muita procura? Nossa, demais, demais. No meu Instagram, no Facebook, no YouTube, que eu tenho um canal, né? Que é o Papo com Anaí da Mico. Então, eu faço os vídeos, eu peço pra eles sobre o que vocês querem que eu fale. Mas, assim, é muito o meu carro-chefe mesmo em relacionamento, né? E eu quero que mais homens venham pro canal. Porque o meu canal, as minhas redes sociais, basicamente, são de mulheres. Então, eu acho que homem agrega muito, faz parte, tem que entrar. Mas as mulheres perguntam muito sobre traição. É um problema seríssimo, né? Eu acho que é vírus, deve estar na água, não sei. Porque eles só falam sobre traição. É o Covid no relacionamento. Ei, doutora, tem um caso aqui na bancada que é... Namoro uma menina e todo mundo pensa que é minha filha. O que fazer? Diferença de idade? Quem é? Quem é? Quero nomes. O Alcides. O Alcides. O Alcides, eu já falei. Quando falo que é filho... Se tiver menos de 18, complica, né? Mas se tiver mais... Mas completou essa semana, já, de 18. Ela deu carinha só de novinha. Linda, beijo, meu amor. A Suelen, beijo pra Supe. Cara, mas tem cada caso, as pessoas estão ficando cada vez mais loucas, né? Tem coisas que chegam a assustar. Tem ciúmes também, né, doutora? Nesse caso aí de traição e tudo mais, com medo da traição, acaba tendo um ciúmes excessivo também, né? É que, olha, nós estamos na era dos relacionamentos líquidos, realmente, né? Tem uma teoria aí, que um sociólogo escreveu, os aplicativos de relacionamento, né? Sabe, dá match com uma pessoa, mas deu com mais 15, né? Então, fica uma coisa meio descartável, aí a pessoa some. Ou então, em uma semana, fala que te ama e, de repente, a pessoa desaparece. Então, quando alguém encontra outra pessoa, uma pessoa que curta, que goste, que dê a química, entendeu? Que combinem de pensamentos, a pessoa fica com muito medo de perder. Porque, falando, agora eu acertei, eu gostei dessa pessoa, né? Então, a pessoa fica com muito medo de perder. Porque o ciúme não tem a ver com amor, tem a ver com medo. O medo da perda, o medo de ser traído, o medo de ser passado pra trás, o medo de não ser o suficiente. O ciúme excessivo tem a ver com isso. E não com amor, como a gente aprendeu, né? Que ciúme é sinal de amor. Não é sinal de amor. O amor, o amor verdadeiro, genuíno, ele não dói, ou pelo menos não deveria doer, né? É pra ser leve. Não deveria doer. É, não quer dizer que sejam flores sempre, o tempo todo. Claro que vai ter diferença, conflito. Mas quando o casal se entende, ele busca a solução, né? Sem se detonar. Agora, se tiver doendo, se você tiver que fazer força pra estar com uma pessoa, se você tiver que suportar um relacionamento, vá olhar com calma que tem, deve ter coisa errada. Porque tem que ser leve, exatamente. Tem que ser gostoso, apesar dos problemas do dia a dia. O problema sempre vai ter. O importante é saber conversar, dialogar pra resolver. O que foi, Fernando Serra? E respeitar. Eu tô vendo os comentários da live aqui, ó. Aí o Nico colocou um tema maravilhoso aqui, ó. Minha sogra precisa ser cremada para não ter risco de voltar. É, problema com sogra também é recorrente, né? Muito bom. Tem mais? Mas família de pobre, sim. Se tem um problema, todo mundo se envolve. Vamos por, claro. Mas se vai em casa, se tem um problema, eu já conto pra minhas irmãs, pensando que elas vão me dar apoio, mas elas ficam do lado da minha mulher. Eu não duvido. A minha mãe fica do meu lado, o meu pai fica do lado da minha mulher. E aí todo mundo, entendeu? Todo mundo se envolve. Aí todo mundo brinca, todo mundo se envolve no grupo da família. Quando o negócio tá pegando fogo, eu faço as páginas que eu me bebê e acabou. Mas fica de paz na briga, sim? Fica, fica. A gente quase nunca briga, só conversa. A gente sempre conversa. É bom, é bom. Ó, eu não sei se você tá falando a verdade ou se você tá brincando, mas é claro que a gente acaba confidenciando pra alguém da família, alguém percebe, pergunta. Sim. Mas o problema é esse. Quando a gente envolve a família, a família toma as dores do filho. Às vezes toma da nora ou do genro. Geralmente. Mas geralmente toma do filho, né? Fica do lado do filho ou da filha. E aí o casal se perdoa e a família fica de bico pra pessoa. É. Entendeu? Ficar com raiva. A gente perdoa. Quando ama, perdoa. Mas a família vai tomar as dores e ficar contra aquela pessoa. Por isso que o ideal é não... Fica, exatamente. O ideal... Fica jogando na cara ainda, né? O ideal é não se reencontrar no Natal. Porque ninguém se vê. Isso. Também. É, bem isso. Doutora Nayak, na hora boa do seu rádio. E doutora, muitos planos pra esse ano de 2023? Olha, eu tenho o meu curso, né? Que é a Jornada da Transformação. Tenho um novo livro aí, pintando. Opa! Tenho uma coleção... É, tenho uma coleção de óculos. Com o meu nome. Tem, tem bastante coisa rolando. Porque é só marca registrada, doutora. É outra marca registrada da doutora, verdade. Os seus óculos. Sim. Olha, eu uso seis graus. Então, eu realmente, eu preciso de óculos. Mas se eu enxergasse bem, eu ia usar óculos do mesmo jeito. Porque eu amo. Fica super. Sabe, eu não ia por grau. É. Super estilosa. Realmente, eu adoro. Então, tem um óculos aí. Mais um livro. O curso. Tá solteira, doutora? Sim. Eu não acredito. Não, eu sou casada. Tô casada há 31 anos. Meu Deus, desculpa, doutora. Qualquer coisa, viu? Imagina. Quando a oportunidade aparece, eu perguntei, gente. Vai, que né? Até parece. Ah, ele é uma boa boa, né, gente? Obrigado, doutora. Que sensacional esse papo com a doutora Anaí. Muitos projetos, então, pra 2023. Doutora, quem quiser te seguir nas redes sociais também, como é que faz? Olha, o meu Instagram é dranaidamico, de doutora, né? D-R Anaí D'Amico. O YouTube, o meu canal é Papo com Anaí D'Amico. O Facebook é Anaí D'Amico. E o curso é a Jornada da Transformação. Vai ter um lançamento agora no final de março, aproveitando o mês das mulheres. vão fazer um preço bem legal, que é o beabá de como você detecta e lida e sai de um relacionamento tóxico ou abusivo, né? Eu acho que nunca se falou tanto disso, né? Até o termo parece muito na moda, em alta, muitas vezes usado ou não, não sei, de forma pejorativa. Mas é impressionante. Parece que hoje tá todo mundo tóxico, todo mundo é... Mas é impressionante como tem casos, né? É, muitos comportamentos narcisistas, muito controle, né? Eu não sei o que que tá acontecendo. A gente tá estudando, sabia? Porque tá mudando muito. Tá mudando tudo. Você acha que é um preço da internet, das redes sociais, a forma de se relacionar mudou muito, né? Essa geração, eles não se relacionam muito mais do jeito que a gente tá fazendo agora aqui, conversando. Não é intenso mais, aham. Tô muito raso. Pô, você queria paquerar? Você queria conhecer alguém? Você saía, você conversava, você... Uma nova atitude, tinha uma iniciativa. Essa nova geração é pelo celular, eles conversam, parece que só pelo celular. Saiu dali, não abre a boca, não fala nada. Abra o relacionamento. Né? Porque perde, perde aquele traquejo social. Você, vamos supor que você seja extremamente tímido, ou você tenha qualquer dificuldade fisicamente ou emocionalmente. Aí você, pessoalmente, você tem vergonha, você leva todos aqueles conflitos com você. virtualmente, você é quem você quer ser, né? Ninguém sabe de você, não tá te vendo, é por uma tela. Então, a pessoa se solta mais. Só que quando encontra, trava. Isso acontece bastante. Claro que não é com todo mundo. Mas também, a gente tá muito exposto, né? A gente só vê um lado maravilhoso nas redes sociais. Ninguém tem problema. Todo mundo é lindo. Isso não é a vida real, gente. Não é. E você é cancelado em cinco segundos, você tá acabado. Né? Eu já tratei adolescentes aí que tentaram suicídio por conta de cancelamento nas redes sociais. Então, é muito sério. Eu sempre falo, se você não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Quietinho. É verdade. Doutora, até você tocou num post que eu tava conversando esses dias com uns amigos meus sobre essa questão do jovem, de hoje em dia, do adolescente. O jovem, o adolescente. Porque assim, eu lembro na minha época de escola. Na pizzaria. É, na minha época de escola, não tinha como acontece hoje. Hoje eu vejo muito jovem, muito adolescente, assim, que faz uso de medicamento, né? É, a depressão hoje em dia é um caso muito mais conversado que não era antigamente, né? Pelo menos a gente não tinha casos disso, né? Então, eu até tava conversando isso que parece que essa geração, hoje não sei se um pouco de saudosismo meu, talvez, parece uma geração, assim, mais frágil, né? Não sei se por conta disso que o Colemar comentou, da internet, de buscar aceitação o tempo Comparar a vida sua com a dos outros. Teve um tempo atrás, eu lembro que até o Instagram tirou o número de curtidas, porque tinha gente que entrava em depressão, porque postava alguma coisa e não tinha o número de curtidas desejado, né? Resumindo, no bom e claro português, acho que podemos falar aqui, a geração mais sagrada, geração mimimi. É, existe isso, tá com mais mimimi. A gente que tá de saudosismo, porque nós queremos ser raiz mesmo. Não, eu acho que aí tem vários pontos. Primeiro, por essa exposição. Segundo, pelo isolamento. A gente pode se conectar com qualquer pessoa do planeta Terra e nunca estivemos tão sozinhos, né? E tem também uma coisa muito importante. Sempre existiu depressão, sempre existiu síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade, autismo, mas não tinha nome, gente, né? Então, agora, se detecta muito mais, se presta mais atenção nisso, a pessoa não é só mal-humorada, ela tem aí um transtorno de personalidade. Antes, passava tudo batido, gente, né? E também existe um excesso de medicação. Muitas vezes a pessoa está deprimida, mas aí ela se toma o caso como se ela estivesse depressiva. Isso tem uma diferença muito grande, porque nós temos momentos de tristeza. As pessoas não estão sabendo lidar, já acham que é depressão e medica. Entende? Então, são cuidados que a gente precisa tomar. Existem várias coisas que você pode fazer sem ser a medicação. E pode ser necessária a medicação, né? Mas é realmente uma geração um pouco mais frágil, sim. Ela é mais líquida, sabe? Olha, eu estou achando que esse termo cabe em tudo que é canto. Ela escorrega, ela se fecha, ou ela tem um grupo muito fechado, né? Muitos jogos, aquelas coisas virtuais, jogos. Muitos adolescentes entrando nisso direto. Se fica muito tempo na tela, na frente de uma tela, do celular, do computador. Então, não tem mais pé na terra, não tem mais brincadeira. Eu brincava de queimada, de pique-esconde, blá, 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 aquelas coisas. Era diferente. Os próprios bebês já estão com tela. Eles já nascem em touch, né? Exatamente, exatamente. Mas eu vejo muito essa questão dos bebês também. Que, por exemplo, o bebê, a criança chora alguma coisa. E o pai, em vez de tentar corrigir, tentar conversar, não. Dá o celular na mão, porque sabe que vai parar. É mais fácil, né? E o pai e a mãe também estão na tela do celular. Pois é. Porque é o que está acontecendo com todo mundo. hoje. Então, não é crítica, não. Mas é um motivo de atenção. Vamos prestar atenção nisso. Sabe? Vai se reunir em torno da mesa. Ninguém mais faz as refeições juntos. A família não faz. Cada um come num canto, mexendo no seu celular. Então, vamos respeitar. Não, esse momento é da família. Vamos comer sem celular. São hábitos que a gente precisa começar a colocar, porque está muito mesmo, está em excesso. Criancinha de dois anos, a gente vê com tablet e fica quietinha. Então, realmente, os pais estão exaustos, todo mundo trabalhando muito. Então, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo e tentar remediar enquanto é tempo, né? É, depois pode ser tarde demais, né? Reverter essa situação. Hoje eu já vou tirar o celular da Sueli. Não, não precisa tirar. Limita o tempo. Regra. Você vai ter três... É, regra. Você vai ter três horas por dia. Duas horas por dia. A senhora está dizendo que a Sueli é sua filha. É, não. E fala assim, ó, Sueli. Você não vai pra pizzaria se não largar o celular. Não te levo na pizzaria sexta-feira. É. É, exatamente. E recebendo a Anaí na hora boa do seu rádio. Um bate-papo muito, muito incrível. Anaí, a gente quer agradecer demais se eu participasse aqui com a gente. Esse bate-papo muito incrível, viu? Ai, amei, adorei. Sempre que vocês me convidarem, podem ter certeza que eu vou aceitar, viu? Vocês são muito fofos, muito divertidos. E foi um prazer. Muito obrigada, viu? Um prazer. E um beijo pra todo mundo, né? E pra Stephanie. Outro beijo, Stephanie. Eu só acho que esse novo livro que está chegando aí, doutora, você tem que vir pra Curitiba fazer um lançamento oficial dele aqui. Eu também acho. E vir presencialmente aqui no Boa da Pan pra gente bater esse papo olho no olho. Convite tá feito. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então tá bom, gente. Beijo, viu? Beijo, Lina. Anaí, aqui na hora do seu rádio. Ouça agora nosso show do intervalo, porque o Boa da Pan volta já e continue.